Música Aê, meu povo! Tamo, Marcelo? Tamo! Tamo ao vivo pra poder mostrar esta belezura deste menino. Que dificuldade, hein, Marcelo? Pois é, hein? Faz tempo que nós não vem aqui, hein? Faz tempo, hein? Meu Deus, eu queria já estar com esta belezura de casa pronta. Já era pra estar pronta, vocês sabem, né? Bom, os membros sabem que a gente sempre conversa bastante com os membros do clubinho da WebTV Brasileira. Então, você não virou membro ainda da WebTV Brasileira? Vira, meu filho! Que a gente tem um bate-papo, assim, um negócio mais íntimo, não é? Então, eles já sabem. Mas já era pra estar pronta a nossa casa. A gente tá aí com problemas de material, né? Por causa desta pandemia que virou uma bola de neve. Mas aí a gente resolveu fazer o quê? Outras cocitas. As cocitas que dá pra gente poder correr por fora, enquanto a casa, as madeiras não chegam pra gente fazer o segundo piso da casa e continuar na construção, né? Então, a gente resolveu fazer o tal do muro, que também demorou, viu? Nossa, eu vou te falar. Olha, tem que ter uma paciência. Pois é. Eu já sabia que tinha que ter paciência, mas não achei que era tanto, porque deu umas esmerdiadas. Eram muitos esmerdiadas, né? Desde o começo. É. Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos construindo uma casa aqui na Flórida, nos Estados Unidos, e a casa é de frente pro lago. Inclusive, meninas, a gente precisa mostrar pra vocês. Já deu uma boa limpada, viu? Já. Vocês vão ter a noção da vista que a gente vai ter. E aí a gente teve muitos problemas aí de fundação e tal. Demorou muito. E depois dos problemas de fundação, quando ia engrenar, veio esse problema de material por causa da pandemia, madeira e um monte de coisa. E aí desandou mais ainda. Bom, aí nós estamos parados desde aquela época, né? É, nós estamos parados. A casa em si tá parada, mas por isso que a gente tá correndo atrás dessas outras coisas e a gente conseguiu pelo menos dar andamento no muro. Mas olha, é pra você ter uma ideia. O muro, essa parte de conversar com o cara, tirar o alvará, né, que é o permit, demorou seis meses, gente. Mas também depois que começou, gente, foi tipo assim, duas semanas, já tá do jeito que tá aqui. Agora nessa semana só falta terminar umas placas lá no fundo e pintar. É, os caras são muito profícias do muro, viu? Muito, é. Nossa. Gostei muito. Assim, é, eu vou te falar, de tudo que a gente já passou, o muro foi tranquilo. Foi. Nossa Senhora, os caras de boa profissa. Eu descobri eles porque aqui perto da gente tá construindo muito condomínio e esse muro que a gente colocou é muro de condomínio. Vamos dar uma andada pra lá e você vai falando? E aí a gente, eu vi, eles estavam fazendo o muro e tinha que nem um decalque assim, né, com o telefone deles. Uma máscara que fizeram e botaram spray assim. É, sprayaram o número e eu vi. E aí foi maravilhoso. Ó, antes da gente mostrar o muro, o Marcelo queria mostrar pra vocês aqui como é que ficou. É, vamos lá, porque aí dá tempo da galera chegar também, entendeu? É, um pouco aí da nossa, da limpeza que a gente fez mais um pouquinho. Deixa eu só skip esse edge aqui. Bora. Ó, tá com muito mosquito hoje. Verdade. Na verdade, desde que as paredes subiram de concreto, gente, que os mosquitos, eles amam... Pois é, não sei se dá pra vocês verem aí. É, os mosquitos, eles amam o concreto. O povo vai ter um treco, Marcelo. É muito mosquito, mas eles não pica não. É, não. Esse não é mutuca, não é aquela que pica não. Mas eles são chatos. Então assim, não sei se uma vez que a gente termina de limpar, se vai dar uma melhorada, porque eu não acho que o vizinho tenha esse tanto de mosquito parado nas paredes dele. Aí a gente vai dar... O vizinho lá, o segundo vizinho, tem um negócio de mosquito shield. Tem. Mosquito shield, que chama. Tipo uma proteção, um... Como shield? É... Uma proteção contra mosquito. Eu não sei o que que é. Olha, gente. Olha, gente. Já deu uma... Já deu uma boa limpada. Lembra que isso aqui era tudo mato? Era. Então, vocês já tinham visto mais ou menos um pouquinho. Só que a gente fez aí uma parte. E agora eles vão ter que voltar pra começar, que nem aqui eles já começaram, tirar essa terra que sobrou. Pois é, esses mosquitos vêm muito dessa terra aí também. Dessa terra molhada, né? Então agora eles têm que começar a tirar essa terra que sobrou do lago pra limpar, pra ficar igual ali do vizinho, limpinho, tá vendo? Porque a maioria disso aqui, gente, não é terra firme. Então tem que limpar tudo. Mas já dá pra gente ter uma ideia. Dá uma volta aqui com vocês. Ó, e a varanda, já tá ali, ó. A varanda da casa. Olha, aqui tá muito mosquito, hein? É, aí no chão tem bastante mesmo. Muito, Marcelo. Muito, ó, barquinho. Odeio esse barulho. Então, a gente tá vendo aqui na casa se a gente vai pôr aquela telinha que desce, que é o motor, ou você vai pôr a fixa. Não, nós vamos colocar aquela com o motor. Com o motor, você prefere? É, porque tem época que vai dar pra... Pra deixar sem nada? Pra deixar sem nada aqui, ó. Ó, que nem, gente, essa... Essa parte aqui, ó, eles vão ter que limpar toda essa terra que sobrou, eles vão ter que tirar, porque isso aí não dá pra andar em cima. É tudo mole. Dá pra andar, mas tem uns spots aí muito ruim. É muito mole. Que nem ali onde tem aquela poça ali, ó. Aquilo ali é horrível. Aqui tem umas pequenininhas também. É. Então, isso tudo eles vão ter que tirar essa terra que sobrou daí, trazer pra cá pra gente... Tá bonito o dia hoje, hein? Tá. Ó o barquinho lá. Caraca, mano. Tem um barquinho lá na outra margem. Outro dia nós passamos aqui, Marcelo falou que viu um jacarezão enorme. Sem zoeira, mano. Devia ter uns quatro metros, mano. E gordo, hein? Ele era grande, você falou. Tava bem alimentado. Eu só vi o fim do rabo dele. Sem zoeira, tava naquele... Tá vendo ali onde tem um caminhozinho? Não sei se dá pra vocês verem aí esverdeado. Isso é lodo, é água, né? Isso aí pra baixo tem mais de um metro e meio, que outro dia enfiei o pau, quase caí aí dentro. Sério? É fundo aqui na frente. E o bichão tava ali assim, aí a hora que eu fui chegando ele foi baixando assim, a Tati só viu só o rabão dele baixando a água. Então assim, a água vai vir, isso aqui que vocês tão vendo de terra vai acabar saindo e a água vai vir... Vai vir bem pertinho aqui, ó. Vai parar pertinho. Acho que vai vir mais ou menos aqui, assim, ó. Nessa área aqui, ó. Então essa terra raiada toda vai vir tudo pra cá. É. Vai ficar bonito. Vai. Mas é muito trabalho, viu, gente? Bom, limpar até lá embaixo, ó, gente. É, até lá embaixo. Lá embaixo é tão bonito, gente. Tem um pedaço ali... Ali tá... Que ali é bem mais firme, né? Aham. Que ali é bem mais firme. Ali não vai precisar tirar, não. Não. Tem um pedaço ali que, nossa, é lindo, dá pra... Não vai nem precisar tirar. Pois é. E aí... Vocês sabem, né? Que pra cá vai ficar a nossa casinha da piscina. Vai ficar a piscina. É, vamos andar até lá pra mostrar pra eles onde vai ficar mais ou menos. Porque a gente já tem a ideia, mas não tem a marcação certinha ainda, né? É, aquele dia o cara veio meio que marcar mais ou menos, mas ainda não é oficial, né? Sim. Tá muito ranho de andar aqui, por causa que tem muito... Ah, é, picaram as madeiras, tá vendo, gente? E jogaram tudo aqui, ó. E a ideia não era essa, não. A gente já vai explicar do muro pra vocês que estão chegando aí. Boa. Sobre... Porque tem muita gente com dúvida. Será que não tem desses muros assim? Deve ter, né? Deve ter, eu acho que deve ter. Deve ter. Olha aqui, quase que empacou, hein? Pois é, bicho. Essa maquinona aqui, ó. O buraco que fez. Então, a casinha... A casinha da piscina, a gente tá pensando em botar ela mais ou menos aqui. Né, Marcelo? Sim. É. Mais ou menos nessa parte aqui. E a piscina na frente dela. É, eu acho que é uns 10 pés do tanque ali. Não, não. Daqui. Isso. Onde vai ter o... Então é, mais ou menos aqui onde eu tô. O artesiano, né? É. Mais ou menos aqui onde eu tô. Ela tem 20 com... 20 com 20 com... 60, eu acho que ela deve ter. Uns 60 pés, assim. É bem comprida. É, aí a piscina vai ficar aqui na frente. E a piscina vai ficar na frente. E aí o lago já fica ali na frente. Pois é. Aí o rapaz da piscina veio aqui essa semana. Um outro, né? Que eu já peguei dois orçamentos. Mas achei os caras muito fracos. Aí veio um outro aqui, que ele tá acostumado a ter, porque nós vamos ter que fazer paio também, as estacas na piscina, né? Meio óbvio, né? É, só que pode ser que não seja daquela de ferro, vai ser aquela de madeira. É, ele falou que acha que dá pra fazer a de madeira. Aí ele veio aqui, ele falou, olha, se eu fosse vocês, colocava o cage de screen, né? A proteção dos mosquitos em volta da piscina, tudo. É, ele falou, vocês vão... Pra vocês poderem usar mesmo. Porque aqui na Flórida, quem é daqui sabe, né? Ou quem já viajou pra cá, a maioria das casas tem uma proteção de mosquito na piscina. Assim. Olha, Marcelo, o homem com o barquinho. Passando aqui pertinho. É, tá pertinho pra nós, mas tá longe pra eles. É, esses barquinhos de pesca, né? É. Tá pescando. Então, e... E aí, acho que a gente vai ver aí de botar essa proteção aí. Porque aí já é proteção pra criança também, porque a prefeitura, a cidade... Tem uma leia. Não deixa você fazer a piscina, se não tiver nada... Em volta, alarme, essas coisas todas. Ou é alarme, ou é aquela coisinha, cerquinha em volta, ou é uma lona... Que você põe em cima. Que você põe, ou esse próprio cage, então tem que ter isso aí. Então nós vamos ver. Mas não ficou limpinho aqui, gente? Olha só. Limpou até ali, ó. É, vamos dar uma andadinha até ali, ó. Esse aqui foi o último que sobrou daqueles tubos que eles usaram pra fazer a forma. Ah, nós vamos explicar como é feito, o povo tá querendo saber. Guarda essa imagem aí, gente. Do tubo, depois nós voltamos nela. Mas aí, ó. Tá pra andar bastante aqui, ó. Aqui nesse pedaço aqui, acho que eu vou fazer aquela quadrinha de vôlei de areia que eu falei pra você. É. Vou fazer nesse pedaço aqui, ó. Vai ficar da hora. Vai ficar bacana, não vai? Uhum. E aí, mais pra frente, a gente pensou assim, né? Depois que isso aqui tudo estiver arrumadinho, que a gente for mexer do lado de lá, se é que a gente algum dia vai mexer do lado de lá, porque pra lá deve ter mais uns três acres pra mais. Mosquito no meu chapéu, velho. Porque ao todo, vocês sabem, né? Tem mais de 22 mil metros quadrados. A gente tá usando só uma parte. Só que nós vamos fechar tudo, a frente dele toda, né? Porque ele é comprido de assim o terreno, sabe? É. Mas a gente veio só até aqui. A gente veio só até aqui. E aí, mais pra frente, se a gente quiser, dá pra tirar uma das partes do muro. E aí, caminhão que tiver que entrar, não entra mais por aqui, não estraga, tá? Sabe? Aí já entra pra lá. É só tirar. E aí, futuramente, você pode fazer até um portão, hein? É. Que é fácil. Aí dá pra escolher o lugar dele. Melhor do que deixar aberto agora, já que a gente não vai mexer, né? É, exatamente. Quer ir do lado de fora pra eles verem o muro como ficou? Vambora. Quer dizer, não terminou ainda, tá, gente? Tem que pintar. Tem que terminar de botar as placas e pintar. Ó, mas sabe o que foi bom? Que não pôs tudo que a gente tem como mostrar? Hum, as placas? O furor dele. Ah, sim. Como chama furor mesmo? Fundação, né? Isso, a fundação. Olha aqui, tem uma placa cortada, tá vendo? Teve umas que ficaram menores. A gente vai explicar porquê também. E aí, eles têm que cortar pra... Poder encaixar. Pra poder encaixar uma na outra. Ah, essas aqui estão inteiras, hein? Ó, as placas inteiras. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é um... A fundação de uma das colunas. O que que eles fizeram? Eles cavaram. E aí, quando cavou, viu que tinha água, né? Muita água, não era pouca, não, gente. Aí, a gente se fudeu aí... Mas numa grana. Numa grana. Nós vamos falar o valor de tudo. Ficou gata segurando o ferro, hein? Você gostou, Marcelo? Olha só. Então, e aí, eles, quando cavaram, fizeram o teste ali na frente, já viram que tinha, o homem já falou. Falou, ó, vai aumentar o valor, que a gente vai ter que comprar uns... Chama-se sono-tubos. Uns tubos de concreto pra fazer a fundação das pilastras, né? Diferente por causa da água. E também tem que bombear a água, tirar a água, né? Pra poder jogar o concreto. E é aquele tubão lá. Você chegou a mostrar pra eles? Mostrei de longe. Você quer que eu traga ele aqui? Pode ir lá. Eu vou lá buscar. Ela é vinha, de papelão. Então, eu trago ele aqui, você quer? Vai lá, filho. Pra você? Vai lá. Eu vou buscar ele, Morem. Vou buscar esse inferno com os tocaros. Você vai chegar mais perto também. Os tocaram essa porra? Ô, tubo caro, viu? É. Puta que pariu. Isso foi mesmo. Olha aqui. Olha aí. Só sobrou esse pedaço aqui pra contar a história do tubo. Olha o tamanho dele, gente. Imagina isso aqui, enfiado assim, ó. Não sei quantos peços que foi. Tu sabe, Machado? Ah, não sei não, mas esse daí foi o que sobrou da rebarba aí. Mas foi bem fundo. É bem fundo. Imagina isso aqui. Depois cheio de concreto. Então, esse foi o tubo, a prova d'água. Ele segura. Na verdade, essa estrutura aqui suporta até 72 horas molhado. Na água, aham. Entendeu? Por isso. E quando não tem água... Ó, tem um buraco atrás de você. É? Enorme. Ah, é do trator. É. Já vi. Obrigado. É. Quando não tem água, ele ia tomar um capote, gente. Ah, já tomei um aqui já com cipó, não lembra? É. Quando não tem água, aí não precisa ser desse. Aí é um que já tava no preço. É o normal, é. Já tava no preço. Então, nós... Só nessa brincadeira de ter que trocar os tubos e bombear a água, foi mais 12 mil dólares. É. Mas fazer o quê, né, gente? A gente já sabia que esse terreno de frente pra água assim ia dar ruim nesse aspecto. Agora, vamos andar naquele pedaço ali que tem sombra, porque a minha câmera pode esquentar aqui no sol. Então, ó, só pra concluir como é que é feito, é assim. Então, eles fazem a fundação das pilastras, né, deixa esses dois ferros aqui pra fora. Então, aqui pra dentro é tudo concreto, deixa esses dois aqui. Aí, eles vêm colocando... Tá ali as colunas. As colunas. As colunas já estão prontas ali. O problema, meu filho, vai ser você encontrar uma sombra agora, Marcelo. Não tem sombra nenhuma. Não, fica fró, mano. Olha, aí eles botam essas colunas. Que, mano, é muito pesada. É, olha. Mano. Tô aqui, tá? É assim. Tô aqui. Tipo, muito pesada. Aí, eles vão botando as colunas. Essas aqui são as que ainda faltam. Que ainda falta pôr. Estalar lá pra trás. E aí, eles vão encaixando as placas de concreto. É nesses... É que nem um puzzle. Um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. E aí, depois tem as tampas aqui, ó. É, aí eles vão encaixando as placas. E aí, depois tem isso aqui que vai por cima. Pra arrematar em cima das colunas ali. Das colunas. Tem esses caps. Esse não é tão pesado. Mas tudo de concreto já. Tudo pré-fabricado. Chama pre-cast. Pre-cast wall. E aí, o que que a gente faz antes? Eles vêm, medem... Isso aqui não é meu, não. É, isso é lixo desses infeliz. Jogar esse inferno aí. Que acham que o meu negócio é lixeira. O que que eles fazem? Eles vêm... Lembra que tava cheio de bandeirinha? A bandeirinha foi o cara do survey. Sim. Que marca a linha da propriedade. Aí eles, que nem... Ele falou, olha, se você... O melhor seria você arrancar essas árvores e tudo. É. Só que a gente teve sorte do muro, da linha da propriedade, ser pra cá. Então a gente conseguiu salvar um monte. Só que, o que acontece? Nessas áreas aqui das árvores, pode ver que ele não usou o painel inteiro. Ele teve que cortar. É, foi cortado. Porque o Führer, quando cavou, não podia pegar a raiz da árvore. Então eles tiveram que ir fazendo os testes da onde dava. Então tem painel aqui, ó, que ficou menor, tá vendo? É, principalmente nessa outra parte aqui, ó. Começa aqui, ó. É. Esse aqui cortou pouco, esse aqui já cortou mais, tá vendo? É. Pelo menos a gente conseguiu salvar algumas árvores, né? Teve uma que não deu, porque ela tava bem pra cá. E aí a gente teve que tirar. Pois é. E aí nós botamos um portãozinho. É. Vamos lá, vai aí na frente. Vamos dar mais pra dentro aí, por causa dos carros? Mais pra dentro. Obrigado. Aí aqui, ó, nós botamos um portãozinho, só pra gente tirar o lixo, porque o lixo vai ficar na parte de trás da casa. Imagina, você tem que tirar o lixo e levar lá no portão. Aí eu falei não. É, meio longe, né? Já que o lixo vai ficar ali, a gente só traz o lixo aqui e deixa aqui pro lixeiro. Pois é, fica mais fácil. É, vai de lá, ó, da porta e traz o lixo aqui e deixa aqui pro lixeiro. Então aqui vai ter um portãozinho. Vamos aqui pra dentro? Você quer aqui pra dentro? Você não quer andar até lá, não? Eu vou parar um pouquinho ali na sombra. Tá cansado, meu filho? Não, não, é a câmera que vai cansar. Entendi. Você falou que eu tinha que achar uma sombra, eu já achei aí. Tá bom. Tá bom. Aí, gente, basicamente é isso. Deu pra entender, né, como funciona? Faz a fundação das colunas, mede certinho onde as colunas vão ficar e vai encaixando as placas de cimento. Já tá tudo pré-fabricado. É isso. E ali, não dá pra gente mostrar pra vocês ainda, mas vai ficar um offset que eles falam na entrada. Para de recuo. É um recuo pra gente poder manobrar o carro pra entrar. Então a entrada, ela vai ficar recuada pra dentro do terreno e a gente vai ter um espação pra poder manobrar. É, principalmente quem vem do outro lado, né? Quem vem daqui da curva tá de boa, agora quem vem do outro lado fica ruim. E assim também, enquanto você espera o portão abrir pra o carro não ficar na rua, então tem um recuo aí. Tu quer sentar ali pra eu ir respondendo as perguntas? Podemos. Aí depois a gente vai lá no outro lado. Que outro? Ah, no outro lado. Tem uma pergunta que é recorrente, que todo mundo tem dúvida. Certo. Principalmente, né? Porque aqui pra gente é muito normal isso, mas eu acho que pra quem tá morando no Brasil não costuma ver, né? Que nem o que muita gente perguntou é, e esse vão embaixo do portão? Tem como você virar só pra mostrar pra quem ainda não viu o vão? Tem, tá aqui, ó. Ó lá, tá vendo ali, ó? Uhum, tem um vão embaixo. Então, gente, esse vão é por causa da fundação das colunas, né? Pois é, tá no nível, né? Agora você tem que nivelar o terreno, né? É, agora a gente precisa botar a terra, areia. É mais uma areia, né? Você já virou a cor, não é terra, é uma areia. Pra poder, isso aqui tudo ainda vai ser, vai ser arrumado e a gente vai ter que dar uma nivelada e encher de areia ou de terra, se chamem como quiser, pra poder fechar. Agora, muitos condomínios aqui, é porque é desnivelado, né? Eles acabam largando com esse vão mesmo. Tem gente quando, que nem lá pra frente, que é bem mais baixo, o cara até falou, é melhor deixar assim, porque quando chove e a água cai, é melhor que a água passa por baixo, entendeu? É, porque senão vai virar uma poça. Senão vira uma poça ali no lago. Faz um lago ali. Depois a gente vai lá, se vocês quiserem. Então, assim, esse desnível, esse buraco, esse vão, a gente vai ter que, se a gente quiser, jogar a terra pra poder... Porque isso aqui, tudo vai grama, gente. A gente tem que fazer toda a parte de irrigação, toda a parte de irrigação. Ih, meu filho, pensa no trabalho, gente. Tem bastante coisa ainda pra ser feita. Uma trabalheira, gente, que nossa senhora... Olha a folha voando a árvore aqui, ó. É. Ah, essa árvore aqui, lembra que tinha uma árvore atrás de mim? Não conseguimos salvar ela. Ah, essa foi a que me deu mais dó, porque o tanque séptico vai lá. É a fossa. Vai aqui, a fossa. Vai aqui atrás. Você vê como é grande, ele já tem até a marcação das bandeiras. Aqui nesse corner que a gente tá, tem uma bandeira. É, eles vieram marcar. Baixa aqui da mesa. É, o quadrado. Aí depois, a hora que a gente sair aqui, a gente já mostra a outra, a outra e a outra ali. Eles marcaram o quadrado, onde eles vão fazer o buraco, e a árvore tava no meio. E aí, no papel já veio, pra arrancar a árvore. É, porque quem determinou o lugar de onde vai ficar a fossa é a prefeitura, não foi a gente. É. E aí, a gente perdeu a árvore, mas fazer o quê, né? Mas esse espaço aqui atrás é muito grande, gente. É enorme, nossa. Dá pra construir outra casa, dá pra construir outra casa. Dá, tranquilamente. Se fosse assim, na beirada da rua. Sim, tranquilamente. Aqui nesse pedaço, só aqui atrás. Então, basicamente é isso. Aí, estavam perguntando, né? A cor do muro. Eu acho que a gente vai pintar ele inteiro de branco, mesmo. É, só lá na frente, lá provavelmente nas colunas da entrada, a gente faz alguma coisa pra diferenciar na coluna. É, algum detalhe. É, a maioria aqui pinta de cremezinho, com trimzinho. Marrozinho. Com o detalhe um pouco mais escuro, mais claro. Mas eles fizeram todo branco aqui perto da gente e eu gostei bastante dele, todo branco. É mais simples também, né? E sabe uma coisa que eu percebo? Nas casas aqui, que nem a minha casa é branca, a casa que eu tô morando hoje. Mas não é nossa, né? A mulher que pediu branco. E a casa do lado, ela é uma casa cinza escuro. Cara, vocês não têm noção como é. A diferença de cor, né? As duas foram construídas na mesma época e não foram pintadas ainda, repintadas, né? A nossa branca nem parece. A do lado, a cinza escuro, tá toda desbotada, toda cagada. Feia mesmo. Tá feia. Aí eu falei pro Marcelo, eu prefiro deixar claro do que... É, porque aí quando tiver ruim, não fica tão ruim. Não fica tão ruim, é. E a gente acha que, ah, mas o escuro vai sujar menos. Mentira, fica com marca de água. Marca de água esbranquiçada. Então a gente vai deixar claro mesmo, deixar branco. A casa é branca. É branca e preta, né? Com detalhes pretos. As janelas são pretas. Então a gente vai deixar... O portão vai ser preto. O cara do portão vai vir assim que eles terminarem pra dar um orçamento do portão. Provavelmente na outra segunda-feira, porque eles falaram que finalizam aqui na sexta agora. Então o portão vai ser preto, o muro todo branco. E aí eu não sei se a gente vai fazer um landscape lá fora. Ali na frente vai ter, né? Vai ter que pôr uma grama aí, né? Pôr uma grama aí em tudo aí. É, fazer um... Vai ter jeito. Como chama landscape? Paisagismo. Fazer um paisagismo. Mas não sei se eu vou fazer em todo o muro não, gente. Porque esses temas são do tamanho. Nós vamos mostrar agora lá pra eles. O tamanho do muro. Então assim... Mas vai ficar bonito. Já é assim, muito fora da curva. É que eu e o Marcelo, a gente é um pouco maluco, um pouco hardcore, né? Porque aqui todo mundo usa esse chain link. Que é essa cerca de araminho assim, né? Só que, mano, a gente queria privacidade. A gente queria mais segurança. Não que precise ter segurança, mas a gente queria se sentir, né? Não queria ter as pessoas passando e olhando. É, eu vou estar ali na minha piscina ali e o povo tá olhando. Tanto que a casa, ela foi construída não para ficar de frente pra rua. Não é uma casa para as pessoas apreciarem ela da rua. É, tá de frente pro lago. Os quartos são todos de frente pro lago. É, a frente da casa, ela é virada pro próprio terreno. Por isso que a entrada é meio de fianco, assim, meio de lado. Então a gente já não quis fazer uma casa pra ser apreciada pela rua, pelos vizinhos. Então bora fechar esse inferno. É isso. Pois eu tô pensando até em plantar uns negócios aqui, uns bagulho que crescem lá pra cima, né, Marcelo? Dá pra colocar depois. Aí além do muro, você bota uns trecão lá pra cima, assim, e é sobre isso. Aqui também na linha do vizinho nós vamos plantar. Nossa ideia mesmo é comprar aqui esse espaço do vizinho. Ele já falou que vende pra nós. Quando ele for vender que ele vai avisar nós aí, em primeiro. Vamos ver, né? Aquele vizinho que falou que nós não íamos conseguir construir. Pois é. Cara, é formiga. É formiga, tá cheio. Formiga. Então o que você quer fazer? Vamos lá. Ah, vou mostrar aqui pra eles o negócio do tanque. Vamos. Então lembrando que nós temos esquédio pra isso aqui ser feito, né? Dois meses pra fazer isso aqui, não é isso? Daqui dois meses. Então, aí... Dois meses não, duas semanas, né? Quatro semanas. Quatro semanas são dois meses. Não, quatro semanas é um mês, meu amor. Não, seis semanas, um mês e meio. Seis semanas, um mês e meio. Não confunda. Um mês e meio. Então aqui é onde tava a árvore, tá vendo? Ainda falta limpar, terminar de limpar. Pois é, e a bandeirinha tem uma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Por isso que teve que tirar, ó. Tem uma aqui. E a outra tá lá perto da porta ali, quase. Então isso aqui tudo vai ser cavado pra poder botar o... A fossa. A fossa. Agora vamos lá na frente, lá mostrar o muro. Vamos lá na frente. Quer sair por aqui, ó? Já sai pelo portãozinho aqui e nós já vamos lá de uma vez. Aí tá vendo, gente? Aqui, ó. Deixa eu só mostrar. Essa aqui é a porta, que a cozinha já fica logo ali, né? Então aqui é a porta do mudroom, que é o... Tipo chapelaria, né? Onde você larga as sapatos, essas coisas. É, onde você larga os tênis, as tranqueiras, tudo. Aí os lixos vão ficar aqui, né? Então a gente sai por aqui, pega o lixo. Olha aqui, Izzy, que fácil. É, e já joga o lixo. E já joga o lixo aqui. Ao invés de, imagina, pegar o lixo daqui e levar lá... É, não é longe. Na... no portão? Não tem necessidade. É. Aí a gente deixou esse portãozinho aqui. Pois é, vamos lá agora. Nós vamos cansar um pouquinho pra andar, hein? Vamos? Vamos. Tá sozinho. Ó o cara com o barquinho. É. O cara com o barquinho. Que ali tem uma rampa pública, né? Que quem não tem a propriedade de frente pro lago, usa aquela rampa. Aí os caras passam de... Pra levar o barquinho. Ó. Então ali, ó. Começou lá, né? E vem vindo, meu filho. Vem vindo. O muro. Vambora. Então, pra quem tá se perguntando, quem não é membro do clubinho ainda não sabe, né? Que eu falei que só porque teve água, custou mais 12 mil. No primeiro orçamento foi 52 mil o muro todo, já pintado, tudo. E aí como teve que fazer isso aí, aí custou mais 12 mil. Ó, aqui dá pra você mostrar o offset, ó. Então, aqui que é o recuo, tá vendo, gente? Então aqui, ó. Aqui vai ser um recuo. E aí o muro vai fazer assim e assim. E aí o portão vai ficar aqui, ó. É, vai ficar nessa coluna aqui, lá naquele esfero ali. Então aqui, ó, vai fechar de muro e essa parte aqui toda vai ficar pra poder manobrar. Vamos supor, se tem a gente e um carro atrás, dá pra gente entrar, o carro já entrar atrás e ninguém ficar na rua, entendeu? Sim. É, basicamente a entrada ficou aqui, ó. É, isso. E a frente da casa, que eu falei pra vocês que não é virada pra rua, ela é virada pra cá. Tá vendo? A frente tá lá. É, a frente da casa é aqui. Então ela é virada pra cá. Então a entrada vai ser aqui, logo de frente com a casa. Sim. Tá vendo? Aqui dá pra ver o tamanho do recuo. Uma placa pra lá. Isso. E depois vai fechar tudo até ali e ali vai ficar o portão. E aí vai ficar só esse buracão aí. O portão vai ter que ser grande, viu? É, ele é grande. É bem grande. Acho que ele vai abrir assim. É, provavelmente. Em duplo. Aqui eles têm que trazer, vir tirar essas coisas da árvore. Sim, vagar aí, né? E ó, e aqui, a partir daqui, como não tinha mais árvore, foi mais fácil, tá vendo? Porque aí não teve que cortar os painéis. Os painéis ficaram inteiros. E aí foi mais fácil, porque aí eles iam marcando de 16 em 16 pés pra poder fazer. Acho que era 17, porque tem a coluna. Pra poder fazer a coluna. E vim, ó. Aí vem aquela máquina grandona que tá ali, pega o painel e só pum. Só coloca aí. Pum. Americans. Você vai querer descer até lá ou não? Vamos. Vamos. É porque lá ainda tem umas lá pra fazer, né? É, vamos mostrar pra eles onde é que a pessoa vai dar com o carro na próxima vez. Ah, é, tem esse detalhe aí. Nós até já mandamos mensagem lá pra prefeitura. Nós já avisamos. Já avisamos que se alguém bater no muro e morrer aí, não é a nossa culpa. Nós pedimos pra eles colocarem um guardrail e eles falaram que eles não põem pra proteger a propriedade privada. Eu falei, não, não é a propriedade que eu tô querendo. Eu tô querendo proteger quem passa direto na curva. É, vira e mexe, passa no muro. Porque agora não vai entrar no mato, vai dar de cara no muro. Pois é. Então, quer dizer, a gente avisou, né? Não, e eles mandaram de volta uma resposta falando que eles também não têm responsabilidade por isso. Pela pessoa. Já tem a marcação ali da curva, né? Porque já tem aqui, ó. Tá vendo a distância? Eles falam que essa distância aí é a distância que tem que ter. Então, porque assim, ó. Se a pessoa me der numa coluna dessa aqui, ela tá fodida. É. Então aqui tudo falta colocar, tá vendo? Que é o finzinho do terreno. É, olha aí. Os carros entravam aqui, ó. Nessa aqui, ó. Pum. É, se você... Não, não, é ali, ó. Na frente, ali, ó. Onde tem o buraco. É aqui, não. Não é aqui, não? É aqui, ó. Onde tem até os pedaços, ó. Aqui, ó. Onde tem isso aqui, ó. Ah, é bem na curva mesmo. Tem pedaço de carro aqui, ó. Olha lá. Tá vendo aí, gente? Olha os pedaços aí, ó. Ah, entrava ali, ó. Tem um branco lá no fundo, ali. É verdade. Tem até um buraco, ó. De tanto carro que caia aí dentro. É, eu vou subir aqui no morrinho aqui, ó. E aí chove e fica esse buraco cheio d'água. Dos bichos ali, tem mais, ó. É isso. Então, se o carro agora vier direto da curva, vai passar e vai dar no muro. Vai. Não tem jeito, não. Mas, ô, você lembra isso aqui como é que tava, gente? Isso aqui era só mato. Não tinha nem ideia como é que ia ficar isso. O cara, quando veio aqui com a bobcat, lembra, baby? Aham. Pra limpar isso aqui, o cara foi muito bom, viu? O menino lá. Gostei daquele menino. Então, aqui que ele falou, gente, que aqui como o terreno ele dá essa caída, né, o muro tem que vir seguindo. E como a gente não vai mexer nele agora, então a rua fica ali em cima. Então, ah, quando chove a água vai vir aqui. Então ele falou que é bom deixar aquele espaço embaixo pra água passar. É, e aqui a gente não vai usar nada, né? Por enquanto não. Acho que nunca, na verdade. É, eu também acho que não. É mais pra não ter vizinho mesmo. Mas olha, menino, mostra pra... Então quem vier dali, menino, já vai vir ver um muro assim, ó. Pois é. Será que a gente pode fazer, Marcelo? Botar aquele negócio de... Aqueles stickersão de luz? É, não. Depois a gente vai ver aí com eles lá da prefeitura o que é que a gente pode colocar pra também não prejudicar quem vem de lá pra cá, né? Não, mas... No refletivo. Não, mas não. Aqueles que batem... E você vê que tá refletindo. Sim. Não prejudica isso. É. É isso aí, ó. Então, isso tudo aqui, gente, eu não sei se um dia nós vamos mexer. É, muita coisa, né? Mas nós quisermos fechar porque aí a gente já fica, já faz tudo de uma vez, esse inferno. É muita terra que tem aqui ainda. Você tem noção? Eu até falei pro cara que dá uma limpadinha aqui, ó, na lateral, mas vai ter que depois vir aqui e fazer mais, entendeu? Pra ter manutenção, ó. Que aqui por dentro... Deixar um caminho, né? É, não. Agora tem o caminho, ó. Se você quiser voltar por aqui, você volta, ó. Não quer não. Entendeu? Se você quiser voltar por aqui, volta. Então, essa semana eles vão terminar essa parte, terminar ali a entrada, botar os capsinho em cima. Sim. Os triangulinhos e pintar. Aí acabou. Essa parte do muro. Mas, ó, gente, é outra coisa, né? Não é? Não é bonito? É, velho. Eu gostei muito. Eu acho que foi um investimento que, assim... Porque fechar, a gente ia ter que fechar. Gastar um dinheiro, a gente ia ter que gastar. Ah, é? Ou com cerca baixa, ou com aquela de arame. Alguma coisa, a gente ia ter que fazer. Então, assim, me perguntaram também no Instagram sobre a manutenção. Gente, a manutenção do muro desse é, se começar a sujar, você joga aquela press... Você lava com a press washer e pinta de novo. Agora, a cerca... A cerca, ela vai destruindo, com o tempo, ela vai afundando. A cerca, ela vai ficando toda torta, vai caindo. Não, eu acho que foi uma ótima decisão. É. A cerca, gente, nem era tão barato também, tá? Você fala, muito mais barato. Nem era também. Até o cara que veio aí da piscina falou que nós pagamos o maior bem no muro. É, ele perguntou quanto que a gente pagou, aí a gente falou. Ele falou, nossa, vocês pagaram o bem, viu? Ele pegou até a... O nome da empresa. O nome da empresa. Que bom, né? Sim. Foi eu que negociei, gente. Era pra sair mais caro, era pra sair uns 12 mil a mais tudo. Acabou saindo, né? Não. Depois da... Não, bebê. Ó, por causa da fundação. Olha aquele passarinho, que bonito. É, bravo. Porque, assim, ó, num primeiro momento, da primeiro orçamento, era pra sair 8 mil a mais. E aí eu chorei. E aí ele me deu uns 8 mil de desconto. Ah, ok. Nessa segunda, eu consegui mais... Não, acho que saiu uns 10 mil, então. Porque nessa segunda, eu chorei mais 2 mil. Foi isso aí. Então, saiu uns 10 mil a menos. 2 mil dólar, 2 mil dólar, hein? 10 mil no total. É. Só porque eu chorei. É isso. Olha a balsinha, baby. Cadê, filha? Ela tá longe pra caralho. Tá longe, bicho. Então, assim, ó. Ninguém passa andando aqui, né? Só passa de carro. Mas, mesmo assim, eu falei pro Marcelo que mais pra frente eu vou querer plantar aqui, ó. É, vai. Pra fechar mesmo tudo de uma vez. Eu não quero ninguém que fique olhando pra minha casa. Ué, não é? É isso. E aqui, ó. Olhando aqui, ó. Vai ser o portão. Daquela pilastra que ainda não tá coisada e até aquela que tá coisada. É isso. Vai ficar ótimo. O homem vai... Vai vir aqui pra ver. Quanto é que vai sair esse treco aí também. Vamos andar aqui por dentro? Vamos. Aí a gente passa ali por dentro da casa. Tem gente que ainda não viu. Mas tem aí uma live só com essa parte, tá, gente? Várias lives, né? É. Só nós reclamando dos perrengues, inferno. Pois é. Não, mas eu digo, depois que ficou pronta essa casca de... Cimento aí que fizeram. Tem uma que a gente mostrou onde ia ser o quê, não tem? Ou teve uma que caiu a live e nós paramos, lembra? Uhum. Você lembra? Nós continuamos? Lembra. Mas nós continuamos? Não lembro. Então, também não. Então, aqui a garagem, ó. Um carro aqui, mais dois. Ah, e fora que aqui fora, ó, vai ser uma driveway enorme. Então, assim, são três carros aí dentro, né? Mas aqui, ó, vai poder parquear. Ah, não. Aqui dá pra parar, ó. Um número enorme de carro. Basicamente, vai chegar perto daquele barril ali e vai até ali na frente. Aí, aqui, nesse meio, gente, o cara vem segunda pra ver o negócio do dock? Segunda. Nós vamos fazer um dock aí pra botar um barquinho, uns dois jet skis aí também. Vai ficar top. E aqui é a entrada da casa, ó. É. Essa aqui é a frente. É a porta da entrada. É aqui. Só que aí, como tem o segundo piso, então vai ficar mais ou menos aqui, assim, ó. É. E é tudo pé direito aqui, alto. É. Pé direito duplo. É, ué. Ó os mosquitos. Eu já entrei aqui. Corre dos mosquitos. É isso. É. Aí, aqui, que é aquele negócio lá que a Tati falou lá da chapelaria lá, o mudroom. E aqui no canto é meu quartinho de bagunça. Porque, ó, aí, ó, o lixo da cozinha vai tá aqui, né? Porque é tudo integrado. Sim. Aí você tira o lixo, passa aqui pelo mudroom, aqui tem uma porta, traz o lixo aqui fora, bum, pus o lixo. E aí quando, bum, pus o lixo. Quando tiver que tirar o lixo, que você tira um negócio inteiro, tu leva lá. Eu fui eu que pensei, gente. É isso. De vez em quando eu penso, hein? É, espertinha. Né? De vez em quando eu penso. E é isso, gente. Será que não temos nenhum amigão aí? Oi? Jacaré? É, eu tava procurando aí pra ver se tinha algum. Lá no Construindo com Tati Celo, gente, no Instagram, tem lá, ó. Tem dois vídeos, né, baby? Dos pequenininhos, né? Dos pequenininhos, não. Conseguimos pegar os grandes. Grandão, não deu pra pegar, não. Grandão, você tá louco. Nervoso demais. Aí eu e Marcelo, a gente vem aqui, né? Mas não quando tá esse tanto de mosquito aqui, esses infernos desse jeito. Nós senta aqui e nós fica. Pois é. Aí isso aqui vai ter que ser tudo fechado de screen mesmo. Não vai ter jeito. É, ué. Mas eu acho que uma vez que limpe isso aqui tudo, vai dar uma melhorada. Espero que sim. É. Que grame, né? Que não fique... É. Aí depois os caras vêm com aqueles produtos, espreia também, que já botam os mosquitos pra correr. É. É. Bom, é isso. Deu pra entender, gente, sobre o muro? Assim, como funcionou a instalação do muro e tal? Acho que deu, né? Nós temos que ir pra lá, né? Pra fechar a live. Vamos pra lá, pra fechar. Já ia sentar aqui pra olhar pro meu lado. É, porque se não, a gente... Eu não consigo, Marcelinho, não tá aqui com nós. Tá certo. Não tem como fechar, não. E tá lá do lado. E aí, doida, olha. Doida pra isso aqui tá coberto, pro segundo piso já tá... Não é? Ai. Bom, já era pra tá pronto, né? Ah, tristeza. Por favor, né? Bom, o bom é que a gente tem um contrato com a construtora de 18 meses. É. Né? Então, depois que der os 18 meses, aí a gente pensa no que faz, né, gata? É, você acha que vai passar, é? Opa! Opa! Do jeito que tá indo, pode ser que passe, né? É. Não é tudo lá no contrato? Olha lá, tá no contrato. Olha lá, tá no contrato. Então, eu vou olhar lá se tá no contrato. É isso. Então, assim, o que a gente tem, já que o homem falou lá, né? O septic em seis semanas. Sim. O well, que é o... O poço artesiano. O poço artesiano, só em oito semanas, que ele falou. É, ué. Dois meses. Não foi isso? Foi isso aí. Mas já tá ali o lugar onde eles escolheram. E as madeiras só em junho. A madeira for sure só em junho, se liga. Ou julho. É. Espero que seja for sure, né? Porque... Só que ele tá tentando... Ver se consegue adiantar. Mas eu já nem tô contando com esse adiantamento, não, viu? Pra ser bem sincero pra você. Pois, então, de julho até o fim dos dezoito meses, ele vai ter que se coçar. Então, é bem por aí. A ideia é essa. Porque eu não tenho culpa que a empresa da madeira foi vendida e eles jogaram fora os clientes menor. É, então. A culpa não é minha. Tem um amigão aí que falou que comprou a dele lá no South Carolina. Pediu. E chegou rápido. Chegou em quatro semanas, nem isso. Pois é. Entendeu? Então, sim. Nós estamos... É, ué. A mercê, né, menino? Fabiana, a Tati tá ficando muito linda, muito feliz que tá dando tudo certo. Obrigado, filha. É, Fabiana. Certo, assim, né? Essa parte do muro. Porque o resto tá desse jeito. Mas vai dar certo. Vai. Vai dar certo. Eu sempre falo, eu e Marcela, a gente sempre é do... Assim, não é à toa. Por algum motivo, tem. Exato. De não ter... De ter atrasado e tal. Alguma coisa boa, a gente vai tirar disso. Com certeza. E aí, as próximas... A gente pode mostrar pra vocês quando tiver terminado mesmo, já pintado. Pra vocês terem uma ideia melhor de como vai ficar aquela parte da entrada. Com o portãozinho e tal. É, eu acho que vai dar pra ter uma ideia da hora aí. Mas muito trabalho aqui, viu, gente? Muito trabalho. Essa parte de limpeza da frente do lago, da margem do lago, meu Deus. Pois é, o cara já tá contratado já pra vir fazer isso. Já, pra terminar. Diz ele que vai vir aí. Não ia vir sempre, não, né? Ele falou que ele ia dar uma... Fazer aos poucos. É, uma espaçada aí pra poder fazer. Aqui também, a gente acabou não falando, mas a gente pediu pra ele já dar uma limpada nas árvores, pra trim as árvores. Deixar passar o vento, né? Pra dar uma ventilada e tal. Não ficar forçando. Deu uma melhorada boa já. É. Então, assim... Já deu uma melhorada muito boa. É sobre isso, como diz, né? Ó, hoje ainda, a gente vai assistir junto a formação do Paredão com vocês, membros do Clubinho lá da Web TV Brasileira, certo? E depois a gente entra no canal todo pra poder comentar essa formação agora, depois dessa lugar de arregão que o Abravanel se colocou, né? Pois é, né? Que lugar, hein? É, se você perdeu, a gente tava ao vivo quando o Abravanel arregou e aí a gente... Tem a reação nossa lá, tem os prints. Nós reagimos ao vivo junto com o povo. Foi bem divertido. Aham. É, um lugar de arregão, certo? É, basicamente é isso. Então tá bom. Ó, vou mandar beijo pra vocês. E obrigado aí todo mundo que tá aqui com a gente, viu? Se inscreve aí no canal se você não se inscreveu. Dá uma olhada nas outras lives pra você entender os perrengues aí, tudo que aconteceu, tá bom? Patrícia Lucas, um beijo. Flávio da Silva. Aê, um beijo, Fia. Sérgio Silva. Temos Recosta, Fabiana Leandra. Jéssica Lima. Luísa Vivian. Raquel Torezan. Jéssica Sobrinho. Temos Marlene Alvim, Zazá, Dona Van Furlaneto, Deise Alvarenga, Gabriela Gouveia e você que esteve ao vivo com nós outros aqui neste canal maravilhoso. Não larga a nossa mão não, hein? É isso. Um beijo pra vocês tudo. Fui.